Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Nesta quinta-feira, dia 3, um homem foi preso após ir à delegacia para avisar que sua tornozeleira eletrônica estava com defeito. Segundo a polícia, ao realizar o boletim de ocorrência sobre a tornozeleira quebrada, os policiais descobriram a existência de uma ordem judicial em nome do infrator pelos crimes de roubo e corrupção de menores. E ainda falando de polícia, na tarde desta quinta-feira, o Comando de Policiamento Ambiental realizou a detenção de dois homens durante fiscalização de uma obra irregular na Avenida Pedro Teixeira. A documentação para realizar a obra foi solicitada, mas eles não apresentaram nenhuma licença ambiental. E agora vamos às atualizações da Covid-19. 643 amazonenses se recuperaram nas últimas 24 horas e, em compensação, 727 novos casos da doença foram registrados. Nove mortes foram confirmadas, seis delas nas últimas 24 horas. E 185 pacientes seguem internados. Para mais informações como essas, você encontra na editoria Polícia e Manaus. Eu sou Joana Rebouças, do Portal Norte de Notícias. Eu sou Joana Rebouças, do Portal Norte de Notícias.